Sigo tranquilo no meu trabalho Procurando o melhor pra mim A vitória pertence aos persistentes E uma hora eu vou conseguir Na minha paz, vou ao meu sonho O caminho é a dignidade Não é criticando cada um que sabe Da sua necessidade Alguns irmãos não tiveram a chance No percurso se perderam É até difícil de acreditar Que os manos faleceram Sei que não foi por falta de conselho Pra se jogar desse mundo É que quando cê é jovem, pouco cê escuta É pique falando pra surdo Que não tem pecado, que atire a pedra Mas não é assim confardado Cometer erro faz parte da aprendizagem Jó 624, todo ser humano tá longe da perfeição Eclesiastes 720, saber perdoar Amar o seu próximo Ser realmente humilde A maldade está tão grande Na capital de Aracaju São muitas pessoas, muitas histórias Que prefiram F1 Enquanto uns morrem, outros faz festa Essa é a realidade Jardim Centenário, uma nuvem escura Desse lado da cidade Desse lado da cidade Nesse lado do estado Tá tenso e tá pesado Homicídios e mais homicídios Só tiros e assaltos Familiares muito revoltados Sem voz e sem chão Só Jesus que é a cura Pro coração do vilão